Medo, pavô, sobrenatural. Essa é a série de contos de terror do canal História de Assombração. Eu sou Rogério Nogueira e convido você a se inscrever no canal. Deixar o seu joinha e também o seu comentário. Ajude o canal a trazer mais histórias para você. Obrigado pela sua visita. Transcrição e Legendas Pedro Negri É mais difícil. Está mais difícil agora. Está mais difícil. Então, não sei, tudo está desaparecendo. De primeiro o povo via alma, né? E hoje não tem quem veja mais uma alma. Não sei por que era. Não sei se é porque o povo era mole. Qualquer vultozinho que via dizia que era alma, né? É porque aparecia aquela estalta no caminho e as pessoas chegavam, a peça acabarrinada e a pessoa se assombrava. Só vivia assombrado. Porque via uma alma. Aí, não sei, botaram esse apelido em alma. Porque, às vezes... Porque tudo isso houve uma laçombra, né? Desde o começo do mundo. Hoje em dia está deixado essas coisas, né? Não sei por que era. Não sei se é porque hoje em dia o povo é mais inteligente, descobre as coisas, acaba com as coisas, né? O povo disse que era. De primeiro era. Aí, é por isso que eu digo, que eu não sei por que é que hoje não tem, né? Não sei por que é. Mas, de primeiro, eu sei de mala sombra, né? O povo via chegar um carro. Ali no Sanjão do Jaguaribe, tinha um homem rico que morreu. E aí, ele tinha carro. Cansou de ver o povo de casa, tudo no alpende, o carro vinha chegando, clareava no alpende, assim. Aí, quando chegava, que esbarrava no terreiro, as pessoas olhavam. Tinha nada. Tinha carro, não tinha nada. Aí, era... Tudo mala sombra, né? Era gente conhecida. De gente daqui, que morreu e possuía carro. Aí, tinha esse mala sombra. O povo dizia que é porque ficou no espaço, não se salvou-se logo. Aí, ficou aparecendo essas coisas, né? E hoje não aparece isso, né? Ninguém veio fazer. Por isso que eu digo que mudou muitas coisas, né? Eu fui deixar, é o seguinte, meu pai trabalhava com a irmã Nelita Rabelo. E aí, nós trabalhávamos com a burra dele, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu fui botar no cercado de Tarzinha, assim, por do sol. Aí, quando eu cheguei lá, numa grota que tinha lá perto do cercado, nós não botava o animal. Aí, quando eu ia descendo no alto na burra, carvalho na burra, aí eu ouvia aquele cachorro dando aqueles latidos, pegando aquele porco. E o grito do porco. E quando eu olhei, não vi nada. Não vi cachorro, não vi porco, não vi nada. Eu fiquei todo assombrado também, né? Quando eu voltei, eu passava ali na, de frente da casa do João Galino, o Vitor aí deve ter ouvido falar. Aí, eu disse pro João Galino, aí o João Galino disse que ia avisar aí. Essa daí foi de certeza, viu? Eu vi, assim, até a cor do porco na minha vista. Só não vi o cachorro, o cachorro só ouviu o latido do cachorro. Pegava como se fosse na olhada do porco, o porco dá aquele grito fino, sabe? Aí desapareceu na mata. Isso é lá dentro da mata, né? Rapaz, eu acho que não. Era de dia, né? Era assim, do porco do sol, por ali, assim, o sol ia acabando de se pôr, pra tentar pardejar, né? Como diz a história, né? Fui na mata. Lá no centro dos ralos, acolá para a banda do Riaçaco, por acolá. O terreno ali do... Hoje é do Edson Rabelho, por ali. Baçando aquela visita da mulher do Edson. E pronto. Aí eu fiquei sem saber o que era aquilo ali. Eu não vi nada e vi o grito do porco, e vi o grito do cachorro latindo, pegando o porco, e não ri porco. Se sumiu. Foi, passou assim, como se fosse na minha vista, eu vendo assim, o porco patacado, né? Não era grandão, não. O porco passou assim, correndo, e o cachorro de lado na orelha dele, ferrou na orelha dele, e aí o porco deu aquele grito, né? E na mesma hora acabou. Diz que acolá naquela região ali, que é ali do... Da fúrgula, da onça para baixo, que tinha um alto da balança chamado, né? Diz que aparecia um bocado de visagem, né? O pessoal via visagem de todo jeito. Eu vou contar aqui uma história do meu tio. Ele andava aqui para o Juazeiro à noite, a cavalo. Posso levar para aprender a história? Pronto. Aí ele disse que quando ia daqui para lá, em procura da casa dele para lá, que ele ia daqui à noite, tarde da noite, ele jogava, ele vivia na época, né? Aí diz ele que quando cuidou o que não, uma mulher se montou na garupa do cavalo. E aí ele deu fé... Na hora que a mulher pulou na garupa do cavalo, ele sentiu, o cavalo sentiu, e aí foi com ela na garupa, até certos meios, até chegar em casa. O Manoelzinho Ribeiro foi quem contou essa história. Aí eu não sei se era medo dele, ou se era cachaça, ou se era assombração, não sei o que era, não sei o que ele contou essa história. Pegou a carona na garupa do cavalo, e aí andou com ele na garupa do cavalo um bom tempo, né? Até certos meios, para chegar em casa, ele foi. E dizia que a mulher era bonita, viu? A mulher olhou assim, olhou para trás, viu assim o gesto da mulher, como se fosse uma alma, né? Uma mulher virada em alma, e era bonita a mulher. E o pessoal, sempre o pessoal dizia que via muita visagem, né? Muita visagem. É, muita marmota. Quando vão andando aí, se transforma aqueles animaizinhos nos caminhos, Coelho branco, é não sei o que mais, não sei o que mais, é um bocado de coisa, né? Vi não, eu vi falar de quem pescava, né? O pessoal que pescava à noite no rio, né? Nos poços do rio. Aí, ali na Estela, Dede da Estela ali, no terreno Dede da Estela. Tinha um poço com uma pedra, né? Uma pedra meia grande, fazia umas locas assim, o pessoal pegava no peixe de baixo. Aí, disse que a pessoa ia pescar lá de noite. Quando cuidava que não, aquela tarrafa batia na água, assim, na frente das pessoas. E olhava, não via ninguém. Não era pescador, nem nada. Só a visagem mesmo, né? Só coisa de visagem, né? Isso é coisa que o pessoal conta, né? Os mais velhos. Pronto, aí tem um velho ali no Juazeiro, que é o Chico Rosa, o Vitor, que conhece o dinheiro. Ele disse que tem, a mãe d'água, né? Ele disse que tem a mãe d'água. Quando a pessoa, quando a pessoa chega numa água, assim, à noite, se for tomar banho à noite, diz que tem que pedir permissão a ela, né? A mãe d'água, pra ela tomar aquele banho, né? Ele disse que a pessoa chegar sem pedir permissão, porque ele disse que a mãe, a água tem a mãe dela, né? Que tem essa tal de mãe d'água, né? E aí tem que, na hora que chegar na água, pedir aquela orientação, como que fosse, eu for pedir uma coisa, o Vitor, o rapaz aí, e tal, falando, posso tomar um banho aqui nessa água, e tal, e tal. Era desse jeito. Ele me contou uma vez isso aí, né? Ah, já, até lá em casa, lá em casa mesmo, na casa de papai mesmo, morreu um anjozinho, um anjozinho nasceu, pequenininho. Aí, acho que não sei se nasceu morto, aí enterrado na porteira do curral, né? Porque disse que é bom, né? Aí, com sete anos, aí chora. Aí, a pessoa presta atenção, na hora que estiver chorando, aí o povo diz umas palavras que fica batizado. Lá em casa mesmo aconteceu, chorou, chorava, tinha um curral assim, papai tinha gado, aí foi botado um menino lá e chorou um dia aí. Eu não sei se foi mamãe ou se foi papai que viu o choro e disse umas palavras, não sei quais as palavras que dizem, e aí sabia qual era. É poucas palavras que dizem, para certas pessoas fazem, mas tem gente que não tem medo de nada, né? Mas tem, é chorar um menino aqui, um choro de um menino aqui sem você ver, tem gente que tem medo, né? Naquele choro que se admira, né? Não sei porquê.